E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje o assunto vai ser sobre Mindset Eu vou comentar sobre Mindset Evolutivo Mindset Evolutivo eu aprendi isso com diversos profissionais na área de Inteligência Emocional, Psicologia, enfim mas em específico nesse termo eu vi com o Sérgio Bertolucci que tem um canal de exercício físico no YouTube e consiga nada mais nada menos do que cada dia você procurar melhorar, cada dia você procurar ser uma pessoa melhor ter uma ação melhor, uma ação mais eficiente ser uma pessoa mais eficiente por exemplo, na área da saúde você está em determinado nível hoje amanhã você ir para cá, no outro você ir para cá enfim, cada dia você melhorar um pouco mais na área da saúde, na alimentação, no sono, nos exercícios, enfim por exemplo, na alimentação o que você na próxima alimentação pode fazer para ter uma alimentação mais saudável do que você tem e na outra, o que você pode acrescentar ou tirar para ficar mais saudável ainda na parte de exercício, o que você pode fazer na próxima vez que praticar um exercício físico para fazer ele ser mais eficiente e ter mais resultado no sono, o que você pode fazer para melhorar o seu sono é dormir um pouco mais cedo, é dormir com o quarto mais escuro com o quarto mais silencioso, com o quarto mais fresco determinar a rotina de sono enfim, isso para cada área da vida na sua profissão, independente do que você faça o que você pode fazer, quais ações você pode tomar para ter uma produção, uma produtividade mais eficiente para você produzir mais, para você ser mais eficiente para você bater as metas maiores ou as mesmas metas em menores tempos enfim, de forma geral, o que você vai fazer para ser mais eficiente na sua profissão na parte familiar, o que você pode fazer para melhorar o relacionamento com seu cônjuge com seus pais, com seus filhos, com seus parentes com seus amigos, familiares de forma geral enfim, o que você vai fazer para melhorar os relacionamentos é separar 30 minutos a mais por dia para dedicar esses relacionamentos é dar algum presente que a pessoa quer enfim, passar mais tempo diário ou mais tempo semanal com essas pessoas tempo de qualidade não é passar 5 horas e cada um mexendo no celular 2, 3 horas mas passar talvez 30 minutos, 1 hora só que esses 30 minutos, 1 hora focado realmente para o relacionamento crescer seja um relacionamento conjugal, familiar ou de amizade enfim, acredito que deu para passar a ideia geral para vocês para vocês buscam cada vez mais o mindset evolutivo eu estou também, cada dia procurando implementar isso na minha vida em cada área, seja na familiar, na profissional ou na parte da saúde enfim, cada dia melhorar algo mais no meu dia a dia para eu ser mais eficiente e ser uma pessoa cada vez melhor por exemplo, na parte da saúde na parte dos exercícios eu estou conseguindo fazer 18 voltas no campo aqui em 20 e poucos minutos a minha meta agora é fazer 18 voltas em 20 minutos quando eu bater as 18 e 20 a minha meta vai ser fazer 19 em 20 e isso vai ser um processo cada semana eu quero melhorar 2, 3 segundos que seja no total isso vai dar milésimos por volta só que no médio e longo prazo eu sei que vou alcançar a minha meta e isso que é o mais importante você focar no processo a médio e longo prazo e não no resultado imediato o nosso problema hoje no tempo atual é que nós foca muito em resultado imediato e não no resultado a médio e longo prazo nós devemos focar mais no processo do que no resultado e se você focar no processo no mindset evolutivo de procurar cada dia melhorar um pouquinho mais cada dia 1% melhor com certeza daqui 6 meses daqui 1 ano daqui 5 anos você vai estar em outro patamar você vai ser uma pessoa totalmente diferenciada do que você é hoje e com certeza mais evoluída mais agradável quem está à sua volta mais próspera não só financeiramente mas em tudo enfim esse é o recado que eu queria passar pra vocês a ideia é pra vocês implementar na vida de vocês o mindset evolutivo de cada dia melhorar um pouquinho mais enfim galera é isso se você gostou desse vídeo curta deixa o like prazer o canal crescer pra recomendar mais o vídeo pras outras pessoas se você não gostou dá o dislike também e comenta por que você não gostou pra eu poder estar vendo a sua opinião e poder estar melhorando o formato de vídeos eu ainda não tenho microfone enfim eu estou começando né mas vou procurar cada vez mais melhorar comenta também o que você achou o que eu posso melhorar alguma sugestão de vídeo compartilha esse vídeo no whatsapp no facebook nas redes sociais com seus amigos familiares pra imagina não só você mas a sua família colocar o mindset evolutivo em prática vai ser mais fácil de todo mundo crescer junto e com certeza cada um alcançar a sua meta mais rápido também e por fim se inscreve no canal ajuda o canal a crescer e pra se tornar uma comunidade aqui de compartilhamento de ideias pra cada um de nós crescer cada vez mais beleza um ajudar o outro e é isso é dessa forma que a internet tem que ser usada pro bem pra uma corrente de bem então é isso aí galera tamo junto sucesso pra vocês e até o próximo vídeo Tchau